...muitos chocolates. Se você pensa que a Páscoa ainda está longe e é muito cedo de falar no assunto, preste atenção. Quem quer aproveitar a data para ganhar dinheiro extra, precisa começar a se preparar agora. Nós vamos ensinar daqui a pouco a fazer ovos, que são um ótimo negócio. Você vai ver já já depois das notícias do jornalismo, é, Albert? Delícia, hein, Natália? Também quero participar bem de pé. Olha só, e agora nós vamos ver imagens... ...diversas delas. E para começar, que tal um programa bem barato para amanhã mesmo, quinta-feira? Tem legumes e frutas e também churrasquinhos, feijão tropeiro e muita paquera. É a Feirinha da Sabaste. A de Flores. Lá o preço dos arranjos e vasos é muito mais barato que nas lojas. E mesmo se você não comprar nada, vale a pena o passeio no meio de tanta beleza. Essa feira, Natália, eu mesmo fico feliz. A flor, com fio de velhado, tem rádio no meu traje. A flor, com fio de glória, com fio de tudo que eu vejo. A flor, com fio de água, com fio de água, com fio de água, com fio de água. Flores e comidas maravilhosas. Que tal agora vermos raridades? É, peças antigas e valiosas são vendidas numa alameda arborizada na região central de Belo Horizonte. A flor, com fio de água, com fio de água. A flor, com fio de água. Obrigado.